Vitor Sega! É Vitor Sega, de americana, que não bate os atos até oito anos. Corrida 901, Vitor Sega é o primeiro colocado. Vem seguindo pelo Matheus Monteiro, de Indaiatuba. Na terceira colocação, placa de número 14, para Nivaldo Branco. Lá de Votorantim também vem a americana, na quarta posição, Eduardo Oliveira Filho. Vitória, Moreno e Henrique Diniz. Para finalizar, vem para a última curva, sequência de reta final para ele. Americana Vitor Sega! Matheus Monteiro, de Indaiatuba, passando também o Nivaldo Júnior. São os três primeiros dessa bateria de novas. Bataria de novatos, com vida 902, novatos, 9 e 10 anos. André Souza, na Vindaiatuba. Vinícius Rodrigues, de Sorocaba. E Pietro Ribeiro, de Poços de Caldas. André Souza, de Indaiatuba. Primeiro colocado, na segunda é o Pietro. E na terceira, o Vinícius Rodrigues, de Sorocaba. Vem aí André Souza, para vencer a 9 e 10 anos. Corrida 903, final para eles. 11 e 12 anos, três competidores. Liderança, vem o piloto de Americana. Alexandre Barbosa, é o primeiro colocado. Na segunda posição, vem para Bom Jesus dos Perdões. Rafael Cacemiro, é o segundo. Na terceira, Ayrton Alves, de Cosmópolis. Americana, em primeiro, para garantir Alexandre Barbosa. Vem ganhar nessa daí, vai levar um quadro da Mônaco. O campeão da 13 e 14 anos. Vão ver quem ganhar dos dois, vai levar um quadro da Mônaco. Vem aí, para cá 22, para a Enef, no caso de Paulinha. Na liderança, vem São José Luiz, Petri, William Florencio, de Votorantia, Carlos Henrique Alain Martins, Rafael Verdelli, Fernando Proença e Iambasso. Em primeiro, para vencer, Pedro Castro. Novatos, 15 e 16 anos, Matheus Oliveira, Gustavo Ciclino, Willem Moraes, João Palmo, Rafael Preitastelli, o Maicon, também o Guilherme Chacea e o Félix Andrade. A primeira colocação, vem para a caminhão, Matheus Oliveira, lá de Itu. Cuidado de Itu, Matheus Oliveira. Sorocaba na segunda, São José na terceira, Jaqueline na quarta, mas em primeiro, permanece o piloto de Itu. Matheus Oliveira, para vencer. Vem para a pista, Felipe Iago, Ivan Antônio, Felipe Silva, também o Eduardo Ferreira, o Wellington, o Marcos, o Gustavo e o Vinícius, o Marrofest, Paulinha que vem na primeira colocação com a 3L, vem girando forte, a liderança. Piloto de Paulinha, já chegando também, Sorocaba, o Poços de Caldo do Airo, 4 pilotos de Poços de Caldas, mas quem veio em primeiro, Paulinha, Felipe Iago. E teve tomo ali, caiu o piloto de Cosmópolis. Abençoe a equipe médica.